Olá, eu sou o Pedro Cearota, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar a armadura da Aloy, a protagonista de Horizon Zero Dawn, aqui em Monster Hunter World. Primeiro, você vem aqui no quadro de missões, vai em Eventos, e aceita a missão Aprovação. A missão é nível 6 estrelas, o primeiro do rank alto, e a missão em si não apresenta grande dificuldade se você já tiver chegado nesse nível. Basta caçar um anjanata, aquele Tiranossauro Rex. Missão aceita, você vai pra Floresta Ancestral e faz o que fez durante o jogo inteiro, procura rastros pra encontrar o monstro. É bom lembrar que é sempre melhor capturar o monstro do que matá-lo, e daqui a pouco eu explico porquê. Alvo capturado, você recebe como prêmio Troféus de Valente dos Nora. Esses são os itens que vão permitir que você consiga fazer a armadura da Aloy no ferreiro. Pra fazer a armadura, você precisa de 4 Troféus de Valente dos Nora. Pra fazer o arco, você precisa de 2. E pra evoluir o arco, você vai precisar de mais 3. Mas é bom lembrar que você também precisa de outros itens do anjanata. Então tem que ver se você tem todos eles pra fazer tanto a armadura da Aloy quanto o arco. Eu, por exemplo, ainda precisava de mais coisas. Eu precisava muito de uma gema. Eu tinha acabado de chegar no rank alto, e eu não tinha esse item. E a gema é o item mais raro de conseguir. Então eu precisei matar uns 9 ou 10 anjanata pra finalmente conseguir esse item. Mas isso não significa que você deva jogar a missão à aprovação 9 ou 10 vezes. Se você já tiver o Troféus de Valente dos Nora suficientes, o melhor a fazer é pegar uma investigação de capturar ou caçar um anjanata. De preferência, as que tem prêmios prata e ouro, o que vai aumentar sua chance de tirar uma gema ali como prêmio extra. Mesmo que você pegue uma missão de caçar um anjanata, é sempre melhor capturar ele. Porque isso também te dá itens extras, o que também aumenta sua chance de conseguir essa gema. Bom, aí finalmente depois de matar muitos dinossauros, eu consegui a gema de anjanata e finalmente pude fazer a armadura. E agora eu vou mostrar aí pra vocês. Você vai até o ferreiro em Austera, escolhe a opção Conjunto de Armadura. E aí você cria a armadura da Eloy. Como você pode ver, o seu personagem de fato se transforma na Eloy, você não pega as peças individualmente. E isso também reflete no jogo. Diferente das outras armaduras em que você pode combinar diversos elementos pra o que te der mais bônus ou o que você achar mais bonito, a armadura da Eloy não. Você precisa usar ela de forma completa. Não dá pra usar ela de outra forma. Isso tem recebido até algumas críticas, porque você não pode combinar bônus e coisas desse tipo. Então, pra quem tá muito avançado no jogo, a armadura da Eloy acaba nem sendo tão útil. Mas pra mim, que ainda tô ali começando o rank alto, ela serve a que eu tenho usado no momento. Depois, pra fazer o arco, você vai em Fazer Arma, Arco e escolhe o arco da Eloy. O arco você pode usar individualmente ou escolher qualquer arma que você queira pra Eloy. Vale lembrar também que o evento pra conseguir a armadura da Eloy vai até o dia 15 de março. Mas se você ainda não tem o jogo, você não precisa se preocupar tanto. A Capcom avisou que esses eventos especiais vão entrar em um calendário rotativo. Pra quem ainda não tem o jogo ou não vai conseguir pegar a armadura agora, consiga em uma outra época. Isso também vale pra outros eventos, como o que deu a skin do Ryu de Street Fighter, ou pra que fez o seu amigato ganhar uma versão sentinela, aquele inimigo básico do Horizon Zero Dawn. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar vocês aí, vendo a Eloy saborear um delicioso prato de comida. Até mais, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.